O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. Olá meu amigo, minha amiga, agora eu gostaria de falar com vocês sobre como funcionam as coisas que vocês veem em casa. Porque você assiste, mas você não sabe. Ou você não quer saber, quer fechar os olhos para essa realidade. O negócio é o seguinte, que na gravação é assim, eu vou explicar agora o que é a câmera 1 e o que é a câmera 2. Geralmente você começa falando para a câmera 1 para facilitar. Só que eu sou um espírito livre e se eu quiser eu posso começar falando para a câmera 2. E foda-se o mundo, depois eu vou para a câmera 1. Essa câmera aqui pode ser a câmera 45 e essa é a câmera B, ou câmera 137, ou câmera verde, nem precisa ser verde. Então tanto faz, essa aqui pode ser a câmera urso. O importante é você mudar de câmera. Olha, a Constituição Brasileira de 1988 foi promulgada em 5 de outubro de 1980 e 8. Sentiu agilidade? Então toca a sirene, Brasil. Agora solta a abertura. Olha só, eu nunca disse que essa emissora está falindo, hein? Eu também nunca disse que essa emissora não está falindo. Então você escolhe o que você quer acreditar. Porque isso aqui é simples, isso aqui é câmera 1, câmera 2, bicicleta de Honduras e croma. Sabe o que é croma? É uma parede verde, mas tem que ser verde. Enfim, você é dono de uma emissora que está falindo, contrata a gente, a gente tem experiência nisso. Como diria Foucault, buscando um novo rumo que faça sentido nesse mundo louco. Citei Foucault! Citei Foucault mais uma vez, citei Foucault! Um momento muito bonito no programa, um momento que a gente acha. Essa hora de citar Foucault, que é uma hora maravilhosa, onde a gente pode citar Foucault à vontade, pode enfiar qualquer situação de Foucault em qualquer situação, qualquer conversa. E é isso aí, é isso que é esse momento, ele significa exatamente... Como é que é? Essa frase não é do Foucault? Não é do Foucault? É do Chorão? Ah! Ah! Mtv vai acabar? Tite, quando que MTV vai voltar pra Parabólica? Pô, por que você não leva o Chai Suede pro Semvergonha? Me segue no Twitter? Tite, divulga minha banda aí. Cadê Marimun? Marimun. Agora vamos pra participação do internauta. Internauta. Quem é você pra criticar o Justin Bieber? Você não tem um... Rodrigo, eu vou te falar aqui algumas frases muito marcantes do Chorão, pra ver se você tá esperto. O impossível é uma palavra muito grande que gente pequena usa pra tentar nos oprimir. É verdade, era uma coisa que ele trazia dentro dele e pra fora. E colocava no coração dos jovens. E colocava, é, exatamente. Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Verdade. É muito bonita, né? É, mas trabalhar não é muito bom. Mas essa última frase é da Clarice Lispector. Então obrigado, Rodrigo. Foi muito bom. E aí galera, você acha que TV faz como? Você acha que TV faz com o quê? Com o VJ falando gíria? De mãozinha no bolsinho? De mãozinha na coxinha? Com o apresentador e atriz modelo grávida de jogador de futebol? Com participação de internauta falando merda? Acorda! Que mantém isso aqui de pé, a parte elétrica! Então vem comigo, Brasil! Sério, olha pra minha cara. Eu sou prisioneiro da minha cara. Assim como você é prisioneiro da sua cara, não há nada que você possa fazer. Se você mudar de cara, você vai ser prisioneiro da sua nova cara. E é através da sua cara que o mundo vê você. É uma audição. Vamos, Brasil, pra parte elétrica! Eu tenho cara de cu. As pessoas olham pra mim, pensam que eu tô fazendo uma cara de cu por alguma coisa ruim, que eu esteja pensando, mas não é nada disso. Às vezes eu tô aqui, na moral, pensando uma coisa bonita, mas a minha face é assim, não posso fazer nada. Às vezes eu tô pensando numa paisagem maneira, numa cachoeira, e o José Serra, de repente, embaixo dessa cachoeira, fazendo amor com alguém. Mas eu não tenho como saber se isso realmente tá acontecendo, é só um pensamento que me passa pela cabeça. Mas é um pensamento bom, na verdade. Ainda assim, a minha cara é uma cara de cu. Uau, vocês! Manda beijo pro Burcatitos. Sou muito fã, muito fã. Adorei conhecer vocês. Opa, tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Eri. Eri, você trabalha aqui na parte elétrica da MTV, né? Isso, que a gente chama de eletrotécnica. Eletrotécnica. E a gente tem que usar esse capacete aqui pra trabalhar, né? Também, na necessidade também. Por que você tá sem capacete? Matheus, assistente de produção, estagiário. Então, explica pra gente, Eri, o que você faz, exatamente? Então, aqui é essa área. Aqui é onde passa toda a energia elétrica. É o sistema elétrico que vai abastecer o prédio todo. Você, Viscôncio, você esqueceu aqui. E se você não aparecer pra trabalhar, o que que acontece, Eri? É, alguém vai ter que ficar aqui no meu horário. Alguém já foi cobrindo alguém aqui, faltou alguém, a pessoa ficou aqui cobrindo. Depois, ninguém nunca avisou pra ela que ela tinha que ir embora. Ela foi ficando, esqueceu ela aqui dentro e ela acabou falecendo aqui dentro. Isso já aconteceu alguma vez? Não, não. Mas pode acontecer. Não, pode acontecer. É possível, né? É um pouco absurdo, mas não é impossível. Não, tudo é possível. A responsabilidade é muito grande, porque vocês alimentam todo o prédio. Então, você não pode, de jeito nenhum, me perdoe a expressão, você não pode fazer merda. Não, não pode fazer merda. Isso já é uma diferença essencial em relação ao seu trabalho ou ao meu trabalho. Porque o meu trabalho, quanto mais merda eu fizer, mais as pessoas gostam. As pessoas gostam, né? Inclusive, é que se a gente fizer merda, a gente corre risco de vida. Então, é isso. Então, o nosso trabalho, vamos dizer que nós somos opostos aqui. Nós somos o Ying e o Yang, que nós juntos, nós levamos essa emissora até a situação que ela está nesse momento. Enfim, mas enfim, nós precisamos desses dois lados dessa moeda, né? Do meu trabalho e o seu. É que não deu pra ouvir direito. A situação delicada que a emissora se encontra no momento, você acha que a parte elétrica tem responsabilidade nisso? Não. Nenhuma responsabilidade? Eu acho que não, porque... Aqui não está o problema? Não. Mas existe algum programa, algum apresentador ou apresentadora da MTV que você, quando esse elemento entra no ar, você sente vontade de desligar toda a parte elétrica para que essa tortura acabe? Não, não, não. Mas você assiste MTV? Assisto, claro. Qual o seu programa preferido? Você já comeu Neusaldina achando que era a MM? Não. Você tem medo de ficar aqui sozinho? Não. Você tem medo da solidão, então? Não tem? Não, também não. Do que você tem medo? Ah, não saberia dizer agora. Você está vendo aquela série que está passando na MTV agora, Overdose? Então, vi que estreou segunda-feira, mas eu vi só uns trechos ainda. Você já teve vontade de... você mandaria um teste para participar do Overdose? Não. Nunca teve essa vontade? Não, não é minha praia, não, meu irmão. E... mas eu sou um ser humano como qualquer outro. Um ser humano que gosta de jogar óleo de cozinha no corpo antes de ir no VMB. Se eu chegasse aqui para você e falasse, pô, eu estou cansado de apresentar programa, eu quero trabalhar na parte elétrica, esse é o meu sonho agora. E você provavelmente duvidaria da minha capacidade de trabalhar aqui. Então, você me perguntaria alguma coisa para saber se eu sei, se eu saberia me virar aqui. O que você me perguntaria? Você saberia diferenciar 110 volts de 220 volts? Onde está escrito 110, é 110. Onde está escrito 220, é 110 também. Ei, galerinha! Quem quer falar de adultério, levanta a mão! Eu! Uh! Boquititos, eu queria abordar um assunto meio delicado contigo. Fala, Titi! É que tem uma amiga minha, o nome dela é Fit, e ela está desconfiada que o namorado anda saindo com um travesti. Legalmente, isso é adultério? Ah, galerinha, vamos usar o bom senso. É claro que não! Fazer amor com um transexual é apenas uma atividade física entre homens. Como o futebol, inclusive. O futebol irrita mais as mulheres do que qualquer traição. Até de noite! Ai, esse boquitinho. Titi! Sabia que a Lady Gaga lançou um novo single? Ah, é? Foda-se! Foda-se, foda-se! Pois é, agora vamos falar de uma máquina incrível, uma máquina moderna, uma máquina de vanguarda, para você ser feliz nesse momento de apocalipse. A gente vai falar dessa máquina aqui, meu amigo, minha amiga. Ela é um pouco grande, é verdade, mas ainda assim é muito eficiente, é muito prática, é muito leve, para você usar na sua casa, ou em qualquer lugar, no seu escritório, qualquer lugar na sauna, qualquer lugar que você quiser usar. Essa máquina está aqui. É a máquina de foda-se. Sim, isso mesmo. A máquina de foda-se. E agora está ao seu alcance. Olha aqui. A primeira notícia. Disputa de bola cria sombra em forma de cachorro no Paulista Sub-20. Foda-se! Não é incrível? É muito simples. É um foda-se que acontece dentro da sua cabeça, e você internamente reage. É uma coisa reativa à notícia. Gugu Liberato planta couve-flor. O que você está sentindo agora, que você tomou conhecimento desse fato? Hein? Hein? Foda-se! É muito simples, Brasil. Foda-se! É isso, está na boca do povo, está na boca da galera. Por exemplo, está aqui o Ordley. Ordley, vem cá. Ordley, por favor. Ordley. Ordley. Toca a máquina, toque a máquina. Isso. Angela Bismarck planeja lançamento de ímã artificial. Foda-se! Muito bem! É isso, Brasil! É isso, Brasil! É sua chance, adquira já agora essa linda máquina. Jotas Faro contempla a pôr do sol nos Estados Unidos. Alessandra Ambrósio ajeita biquíni e cutuca o nariz em dia de folga. Foda-se! Foda-se, Brasil! Vamos se libertar. Foda-se, Brasil! É isso aí, a máquina de força é uma coisa maravilhosa. Foda-se! 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 Muito bem, Brasil. É isso aí. É isso aí. Denis, por favor. Foda-se! É isso! Aqui, amigo do áudio. Foda-se! Muito bem. Vamos lá, você, câmera. Foda-se! É isso aí, o Brasil está te ouvindo. Foda-se, Brasil! Vamos viver essa emoção juntos? Adquira já, liga agora. Liga pra alguém, não liga pra cá, mas liga agora. Pra adquirir essa máquina maravilhosa, máquina de foda-se. Obrigado, Biciconsul. Estamos aqui no oitavo andar, onde falam pra gente ir, né? O que que passa no canal, na Parabólica, onde deveria passar a NTV? O canal BRZ. BRZ? São clipes independentes, canal de venda, canal de agropecuária. Não. Autêntico TV. Não. A agropecuária seria o canal do boi? Mais ou menos. Muito boi. Muito boi. 80% da programação é de boi. Então, muitos jovens ligam a Parabólica na ilusão de VMTV e acabam vendo boi? Então, vê. Quem só tem a Parabólica pra VMTV, não o VMTV. Vê boi. Boi. Não! É isso aí, galera. É isso aí, galera. Pra você que tem transmissão UHF e paga uma TV a cabo maneira, vocês vão ficar agora com Alice in Chains, Man in the Box. E todo o resto aí, que não tem isso aí que eu falei, fica com o canal do boi. O que é que eu te falei? O que é que eu te falei? Falei pra não tirar a parte boa. O que é que você fez? Tira a parte boa. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Acabou o programa. Tira a parte boa.